Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e estou trazendo aqui para vocês uma super dica de raciocínio lógico para o concurso da PM Paraíba, focado na banca IBFC. Se você vai fazer qualquer concurso que tenha raciocínio lógico, cuja banca seja IBFC, assista que vai valer. E se você está estudando, vamos que vamos aqui no nosso canal arrebentar. Você sabe, o nosso canal todo dia tem um conteúdo novo, então a produção de conteúdo é muito boa, né? E tem uma quantidade e tem a qualidade que você já conhece aqui do MPP. Show de bola? Vamos começar aqui comigo? Vamos lá? Ó, primeira coisa, antes da gente começar, você já sabe, tá legal? O que você já sabe? Siga-me no Instagram, qual é o meu Instagram? Arroba prof.renatooliveira. Curta a minha página no Facebook, que é prof.renatooliveira. Lembrando, para falar comigo, vai direto nas redes sociais. E se você está vendo esse vídeo e olhar aqui para baixo, se tiver um botão vermelho escrito assim, inscrever-se, clica nesse botão vermelho, que aí você vai estar inscrito no nosso canal. E após isso, vai vir uma notificação, um sininho. Ative esse sininho, né? Clica no sininho, que assim você está ativando as notificações. E sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar no seu e-mail e você vai vir aqui nos ver. Todo dia, vídeo novo, conteúdo de qualidade para a sua aprovação também. Show de bola? E se você está se preparando para o concurso da PM Paraíba, tem uma coisa muito boa para você. Aqui na descrição tem o link do aulão da premonição da PM Paraíba. Se você não quer ir para baixo, é só ir nesse card, o izinho que aparece aqui de cima, clicar. Que aí você já vai direto para a página do aulão da premonição da PM Paraíba, tá legal? São 40 questões de raciocínio lógico e de bônus você vai levar 20 de informática e 20 de sociologia. Aquela revisão final para você arrebentar. Eu tenho certeza que vai te deixar de cara para o gol. Então acessa aí. Agora vamos ver essa dica aqui comigo. Vamos lá? Dentre as alternativas abaixo, e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é... Gente, isso daqui é questão certa na tua prova da PM Paraíba, da IBFC, que a IBFC adora, tudo bem? Questão que trabalha a ideia da tabuada lógica e ele quer saber qual que dá resultado falso. Primeira coisa que você deve fazer é separar os conectivos lógicos, que são ou e, c então, c somente c e o ou que estão aqui, tudo bem? E aí vocês têm que ter na mente a tabuada lógica dos coletivos lógicos. Quais são... O que é a tabuada lógica? É o que faz o resultado ser verdadeiro ou ser falso, tá? Vou botar aqui no canto só as que nós vamos precisar. E ou, c então e c somente c, o que nós vamos precisar para essa questão, tudo bem? Essa super dica aqui. O E. Como é que é a tabuada do E, galera? Tabuada do E diz que tudo V dá V. Tabuada do O diz que tudo F dá F. Tabuada do C, então, é a Vera Fischer. Vou até botar maior. ó, Vera Fischer é falsa, né? Vera Fischer é falsa. E a tabuada do C e somente C diz o quê? Iguais da verdadeiro, diferentes da falsa. Renato, não entendi. Calma aí, cara. Olha pra cá. me dar atenção. Ó, o que é que vocês vão fazer? Tabuada do E, galera. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Qualquer outro resultado é falso, tá? Então, o E só é verdade quando tudo é verdade. Tabuada do O. Tudo falso da falsa. Ou seja, o O só é falso quando tudo é falso. Tabuada do C, então. Vera Fischer é falsa. Ou seja, o C, então, só é falso quando tem V e F. Vera Fischer. Isso que é a Vera Fischer, né? Tabuada do C e somente C. Iguais da V, diferentes da F. Tudo bem? Então, sabendo disso, agora nós podemos partir pra resolver essa questão. Vem comigo. Vamos lá? Ó. 3 mais 4 igual a 7. Verdadeiro. Dá pra saber, né? 25% de 60 e 18. Ai, meu Deus! Como é que eu faço pra calcular isso, Renato? Gente, calcular 25% de um valor, é só você pegar o valor e dividir por 4 sempre, tá? Então, vai ficar 60 divididos por 4, que dá 15. Então, isso daqui é falso. Qual é o coletivo que eu tenho aqui? O OU. Tabuada do OU diz o quê? Tudo falso, dá falso. Tem tudo falso aqui, gente? Não. Então, isso é verdadeiro. Essa é a minha resposta? Não. Porque a resposta é a que for falsa. Tudo bem? Vamos pra próxima. 4 mais 4 igual a 8. Verdadeiro. 3 mais 5 igual a 7. Falso. Qual é o coletivo que eu tenho aí? É o E. Como é que é a tabuada do E? Tudo V, dá V. Tem tudo verdadeiro aqui, gente? Não. Então, esse resultado é falso. Logo, gabarito é a letra B de bola. Marco o V da vitória e se embora. Show? Eu vou comentar as outras, mas na prova, por favor, pelo amor de Deus. Já acabou. A questão acabou aqui. Vamos lá. 2 mais 3 igual a 4. Isso é o quê? Falso. 1 mais 4 igual a 3. Isso é falso. Então, como é que é? A Vera Ficha é falsa. Tem a Vera Ficha aqui? Não. Então, é verdadeiro. Tudo bem? 1 mais 4 igual a 4. Isso é falso. 2 mais 3 igual a 6. Isso é falso. Qual é o coletivo que está ali? É o C e somente C iguais da V, diferente da F. Iguais. Então, o resultado é verdadeiro. E ou ou, né? Ih, eu nem separei aqui. O ou ou e você já deveria estar falando. Professor, e o ou ou? O ou ou, galera, como é que é a tabuada do ou ou? Tabuada do ou ou, que é o ou exclusivo, diz que é o contrário dessa. Iguais. Dá falso. Diferentes da V. Ah, pensei que tudo ia falar essa. Claro que eu vou, filho meu. Presta atenção. Então, vamos lá. 2 mais 3 igual a 8. Isso é falso, né? 2 mais 3 é 5. 5 mais 4 igual a 9. Isso é verdadeiro. E aí, gente? Tem o ou ou ou, não tem? O que tem no ou 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 iguais da F? Diferentes da V. Então, os caras são diferentes. Resultado verdadeiro. Gabarito, letra B de bola. E tá aqui, eu não tinha nem visto, né? Por isso que é bom. Porque até editado, mas vamos, para ter aquela sensação que nós estamos juntos. Porque não é a sensação. Nós realmente estamos juntos nesse caminho para a aprovação. Então, ó. Espero que tenham gostado. Anota aí que isso é questão certa na PM Paraíba. Tá legal? E mais, ao longo da premonição. Tá aqui na descrição. Tá no card. No final do vídeo. Vai aparecer aqui na minha direita. Tá legal? O link para o alão. Vem revisar com a gente que eu tenho certeza que você vai amar. Fizemos tudo com o maior carinho, pessoal. Muito obrigado aí, Pedro, por esses minutinhos da sua vida que foram muito proveitosos. Eu tenho certeza disso. Tô ficando por aqui. Até uma próxima aí. Acompanhe o Aulão da Premunição. Um beijo. Muah!